Música Música ae tia donde ae tia donde ae tia Nau ganho tia donde ae contaca tia queijo tia no se chora tia queijo tia queijo tia queijo Sim! Aí aqui! Unha! Adete o drin? Um? Masco-pedido. Eee! Masco! Então vai te étant... Sao? 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 Tucadi. Sao? 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 Eu estou comendo que você seja tão bonitinho. Você está comendo pra você. Mas eu gosto disso. Você está comendo. 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 Não tem nada. Você está comendo com esse bicho. Sim. Você está comendo. O que você está pegando? Você está pegando como um pouco! David! O que você está pegando? Masque não é de! 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 Isso ainda não é de! É muito bonito! Uma luta de ruta. Uma luta de ruta. Ué! Uma luta de ruta! É uma luta de ruta! A luta de ruta! Você está pegando seu cara! Você é de uma luta de ruta! Eu tenho que fazer de bair em muitas遣as, então... Você ela está pegando sua mulher, masque não é de! Fui para ele. Você está pegando sua mulher, só lá! Eu estou pegando sua mulher. Você está pegando sua mulher? Qualquer coisa. Olha a luta de ruta. Olha a luta! Ela foi assim que não seja... Bom, eu piulo em provavelmente não vou parar pra ele! Isso é muito difícil, muito fácil! Essa foi a coluna, pronto! Essa foi a coluna. Essa foi a coluna. Essa é a coluna. Essa foi a coluna. Essa foi a coluna, pronto. Assim na coluna. Assim eu posso ser bem präter. Isso é muito forte. Isso é rápido. Então vamos fazer qualquer coluna. mas o seu garotomo se entrando mas é um garotinho oh sento isso é muito grande esse garotinho agora vamos para o seu palco com uma bagua como isso é noto o que você acha? é uma espécie ó, assim, porque o que você acha? é legal ela está na segunda É o meu coração! Não! É legal! É legal! O que você usa é um pouco de vergonha! É legal! É legal! É legal! Hoje é aqui! Até lá! Saque foi! E aí... E aí... E aí... E aí... Eu tô aqui... É a forma... Eu acho que ela estávou. Eu estou aqui ainda. Na hora de fazer isso. E aí... E aí... Eu estou aqui de novo. E aí... E aí... E aí... E aí... Legenda Adriana Zanotto